Olá pessoal, estou aqui na minha residência e resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, cabelo um pouco bagunçado, mas tá valendo, pois a notícia que eu quero dar pra vocês é uma notícia espetacular, fenomenal, essa notícia vai deixar todos vocês muito felizes. É, graças a Deus tudo deu certo, Chaguinha e Chico Museu conseguiram, até que fim, os dois conseguiram conduzir Patonho até um, vamos dizer, um consultório médico, né, para o Patonho ser examinado, até que enfim, né, Deus ouviu as nossas orações, os nossos pedidos, e o Chaguinha e o Chico Museu, fazendo sempre um trabalho espetacular, conseguiram, né, de fato, conduzir o Patonho até esse consultório médico. E graças a Deus deu tudo certo, só não sabemos, gente, o resultado dos exames, pois isso requer um tempo maior, né, para ficarem prontos, mas acredito que o Chico Museu e o Chaguinha já tenham algum posicionamento concernente à avaliação feita em Patonho, né, sobre a hérnia dele. E tem aí uma bateria de exames para serem feitas, né, em relação à saúde, o todo, né, do corpo do Patonho, pois o Patonho precisa ver aí o colesterol, a glicose, enfim, muitas outras coisas que se faz necessário devido à idade do mesmo. Mas o primeiro passo já foi dado, o Patonho se rendeu, e eu acredito, gente, que o Patonho não foi amigavelmente não, viu. Tô achando que o irmão do Patonho ali, os amigos, pegaram o Patonho e colocaram dentro do carro, pois o Chico não mostrou no vídeo o momento em que eles colocaram o Patonho dentro do carro. Mas, enfim, o importante é que tudo deu certo e, ó, vamos continuar orando pelo Patonho para que muito em breve saia o resultado dos exames aí e que o Patonho vá morar na sua casa mais nova, porque é lá onde ele tem que estar. Mas, infelizmente, o Patonho ainda não se decidiu, né, ou melhor, se decidiu. Ele disse que já tem uma casa que é a tapera velha dele, tá bom, gente? Qualquer outra informação sobre o Patonho, sobre exames, tantos outros assuntos aí sobre o rovô Patonho, eu vou vir aqui novamente trazer para vocês as novidades, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo.